Nós não conhecíamos a eslava, mas uma vez desse, o presidente Agostinho Neto ainda existia, dizia assim, mas os povos agora não cultivam, até a Kizaka também vai precisar de importação, importar lá no outro país, para aqui. O povo então vira, então pronto, aqui tem muitas matas, vamos cultivar, cada pessoa pega a katana, vai na mata procurar o que é que ele quer. Começaram ainda a fazer carvão, onde foi cortar carvão, fica lá, aquele é a mata dele. Então, agora, se apareceu o nosso filho, o nosso pai, que vem nos ajudar, nós vamos dar graças a Deus. Desde que nós estamos aqui, da maneira que o Papa andava a fazer, tira os bois deles lá, para vir comer os milhos aqui. É verdade ou é mentira? É verdade. Ele sempre está atrás do povo. Você é um branco que vem lá no África do Sul, para vir aqui destruir o bem do povo. Afinal, o nosso presidente, quer o estrangeiro ou quer o próprio zangolano? Porque o prego, não pode pregar por cima do prego, já não entra. Não sei se toda a gente acha, ainda o Zé Eduardo, vamos fazer a carta aberta, mas é dizendo assim, o prego no Barrote, não pode pregar mais outro prego. Nós somos bem organizados, devido às nossas papeladas, com a mamá soba e o município, e colhe bem. O primeiro subsídio, que é o paizinho que falou, sobre a paragem das máquinas. É verdade que nós vamos fazer a carta dirigida ao presidente da república. Mas também é importante que nós temos que advertir a empresa, porque também temos que mobilizar a empresa para estar do nosso lado. A empresa tem que dizer assim, eu só vou continuar a limpar quando ouvir que vocês já indemnizaram o povo. Isso faz com que a própria empresa fique do lado do povo, porque não é só o branco ou a empresa que está ali. Há outros elementos que são angolanos por detrás desse projeto. Então, vamos mobilizar a empresa para também exigir àquele que está atrás, que está a lhe mandar. A dizer assim, eu só vou pôr as máquinas depois de ver que vocês indemnizaram a população. Então, é isso que vamos começar a fazer. Quero agradecer essa ideia, é muito boa. Vamos, na verdade, escrever para a empresa, com conhecimento aqui à administração local, a dizer, como um mecanismo de pressão, que enquanto não ocorrer um processo, um esclarecimento transparente, a indemnização, as máquinas não podem avançar. Tem que parar. O processo tem que parar. Devido a esses elementos, acabamos de ouvir aqui. É isso que nós vamos ter que pedir. Nós, quando tivemos quinta-feira, semana passada, as máquinas, a sobra, falou numa administração aí, na reunião. Vamos escutar. Mandou parar as máquinas para não vender nenhuma máquina. Eu mesmo estou aqui, como mandava parar as máquinas, ontem, dia quinta-feira. Eu, mas e alguns mamães, fomos para saber, fomos, se acompanhamos, naquele dia que a gente deveríamos ir nos estareiros. Fomos diretamente nos estareiros. Vinha uns moços, que eram uns trabalhadores, que eles mandaram ali para a Prea Picada. Mas eu organizo uma equipa, eles foram correr, saíram ali, a correia, entraram no meio. Para não passar nenhuma máquina aqui. Porque a sobra, a tradicional, já deu ordem. Qualquer máquina que abastece, você vai confusar. Não pode trabalhar nenhuma máquina sem primeiro fazer a indemnização do povo. Ou dar o direito do povo. Ainda por isso que as máquinas estão paradas aí. Quem vê na tua lava que a máquina está a entrar, se sojinha, ou sojinha, não consegue estrondar, convida mais dois ou três pessoas, ou comunica para mim mesmo, vamos lá se eu estarei presente. Então aí está dado o apelo. As máquinas já foram mandadas parar. Pela nossa autoridade tradicional e a administração municipal também. Mandaram parar as máquinas. Estão lá mesmo aqui para esta hora de manhã, naquela picada. Estão lá de novo. Posso aproveitar para o carro deles. Se alguém de vocês verem que a máquina está entrando a vossa lava, vocês devem denunciar. Devem comunicar para a mamãe soba, para o presidente, que é para poder então houver uma intervenção. Está entendido, não é, família? Sim. Mas só desculpa, é um pouco de que eles aproveitam para meter máquinas. Mas quando as mamães estão, eles não andam. Mas nós vamos utilizar outros mecanismos para poder banir esse tipo de procedimento. É, escutam então. Comenta aí. Vamos também. Só que essas mamães também que estão aqui. Vamos escutar, mãe. Pode abandonar as lágrimas. Já não estão aqui. Vamos escutar, mamãe. As pessoas que estão aqui estão servindo de guarda das vossas lágrimas. Depois, só bem de boca. Não acompanham os problemas conforme estão andando. Essas outras que estão aqui, essa equipa que apareceu aqui, agradeça essas mamães que romperam as lágrimas aqui no estaleiro, os 25 mil e quantos que vocês estão escutando. O senhor Henrique, que é administrador do cabire, fechou as senhoras no gabinete lá dentro. Tem uma das mamães que está aqui, essa senhora que está aí. De fechar dentro do gabinete, de incorromper com o dinheiro, disse, vai receber uma casa da zona Angola aqui no Cassanjo e vai receber um terreno lá no Coiso. Não, não, na Maria 13. Então, se você não receber a partir de hoje, amanhã mesmo vou meter o trator aqui. O trator vai limpar todas as suas manteias. A senhora disse, me perdoa, disse só que não perdoa, a senhora nunca vai perder tudo. A senhora, coitadinha, lhe fecharam no gabinete, lhe deram os 25 mil e um dia mesmo que lhe deram, só foi em Luanda, a irmã morreu lá em Luanda. Aqui atrás o trator estava entrando, pisou todas as manteias. E esse dinheiro que eles receberam, é que está a andar com eles. Não comeram esse dinheiro. É que fora andar, fora na Viana, fora não sei aonde, só para procurar o caminho, os direitos, são eles que procuraram essa equipa que vieram aqui para vos ajudar. Ok, obrigado. Mas é preciso aparecer, não é só porque está aqui, escutou, não ajuda. É preciso ajudar essa gente toda que está aqui. Por quê? Precisa da vossa ajuda. Uma pessoa vai resolver aqui. É preciso da vossa presença. Ok, é aquilo que nós falamos que a União faz a força. Aquele que acha que no fim de semana, por exemplo, domingo, não está na lavra, saiu segunda-feira, quando voltar a encontrar sua lavra destruída, deve denunciar na direção da cooperativa. Entenderam, Mãezinha? Entendemos. Vamos escutar, Mãezinha. Vamos escutar. Mas nós vamos utilizar outros mecanismos para poder banir esse tipo de procedimento. É, escutam então. Comenta aí, Mãez. Só que essas mamães também que estão aqui. Vamos escutar, Mãez. Não estão abandonando as lavras. Já não estão aqui. Vamos escutar, Mãez. As pessoas que estavam aqui estão servindo de guarda das vossas lavras. Depois, só bem de boca, não acompanham os problemas conforme estão andando. Essas outras que estão aqui, essa equipa que apareceu aqui, agradeço essas mamães que romperam as lavras aqui no estaleiro, os 25 mil e quantos que vocês estão escutando. O senhor Henrique, que é administrador do cabire, fechou as senhoras no gabinete lá dentro. Tem uma das mamães que está aqui, essa senhora que está aí. De fechar dentro do gabinete, de incorromper com o dinheiro, disse, vai receber uma casa da zona Angola aqui no Cassanjo e vai receber um terreno lá no Coiso. Não, não, na Maria 13. Então, se você não receber a partir de hoje, amanhã mesmo vou meter o trator aqui. O trator vai limpar todas as suas manteias. A senhora disse, me perdoa, disse só que não perdoa. A senhora nunca vai perder tudo. A senhora, coitadinha, lhe fecharam no gabinete, lhe deram os 25. Num dia mesmo que lhe deram, só foi em Luanda, a irmã morreu lá em Luanda. Aqui atrás, o trator está entrando, pisou todas as manteias. E esse dinheiro que elas receberam, é que estão a andar com eles. Não comeram esse dinheiro. É que fora andar, fora na Viana, fora não sei aonde, só para procurar o caminho, os direitos, são eles que procuraram essa equipa que vieram aqui para vos ajudar. Ok, obrigado. Mas é preciso aparecer, não é só porque está aqui, escutou, não ajuda. É preciso ajudar essa gente toda que está aqui. Por quê? Precisa da vossa ajuda. Uma pessoa vai resolver aqui. É preciso da vossa presença. Ok, é aquilo que nós falamos que a União faz a força. Aquele que acha que... No fim de semana, por exemplo, domingo, não está na lavra, está aí. Segunda-feira, quando voltar a encontrar sua lavra destruída, deve denunciar na direção da cooperativa. Entenderam mais, gente? Entendemos.